A Ford Novesa deseja a você, mulher acriana, um especial dia internacional da mulher. Porque é você quem decide a compra do apartamento, o filme a ser visto, o local das férias, a cor do seu Ford. E é você quem torna o nosso dia mais bonito. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ford Novesa.